Mineiro é morto com tiro na nuca durante o Natal nos Estados Unidos. Amigos e familiares de Aelson Caldeira, de 38 anos, fazem uma vaquinha online para trazer o corpo dele para o Brasil. Suspeita é que briga de trânsito tenha motivado o crime. Um mineiro de 38 anos foi assassinado com um tiro na nuca na última sexta-feira 25, no feriado de Natal nos Estados Unidos. Aelson Caldeira foi encontrado morto dentro do seu próprio carro na Filadélfia, maior cidade do estado da Pensilvânia. Familiares e amigos estão fazendo uma vaquinha online para trazer o corpo dele para o Brasil. De acordo com jornais americanos, o homicídio pode estar relacionado a uma briga de trânsito, mas o caso ainda é investigado pela polícia local. Ele morreu pouco tempo depois de sair da casa da namorada de carro. Caldeira é natural de Capitão Andrade, mas cresceu em Governador Valadares, ambas cidades do Rio Doce. Ele foi para os Estados Unidos em 2017. Era carpinteiro e deixou uma filha de 4 anos. Amigos dele que mora na Pensilvânia, criaram uma vaquinha online para trazer o corpo dele para o Brasil. Aelson era um pai maravilhoso, filho, amigo e amado por muitos. Neste momento trágico, sua família tem meios financeiros mínimos. Queremos arrecadar fundos para ajudar sua família neste trágico momento de necessidade. Escreveram, Caldeira é o segundo mineiro que morre nos Estados Unidos neste mês. No último dia 17, Gilberto Santiago, de 43 anos, que vivia na cidade de Marlboro, há menos de um ano, morreu por hipotermia, enquanto trabalhava retirando neve na cidade vizinha de Newton. Ele era natural de Governador Valadares. Legenda Adriana Zanotto